Fala rapaziada, beleza? Agora é sete e meia da manhã Vou tá separando a fêmea do It E ó como ele já tá ficando Vem It Vem Vem Tá com uma fibra violenta Ela grudou no meu dedo agora Eu tava começando a levantar ordem Né, isso? Isso, cara Isso é um gaviãozão, casa aberta Né, garoto? É isso aí Ontem não teve vídeo, rapaziada Porque Eu já sou... Com a minha esposa E... Mas não era oficializado Então ontem Eu casei de manhã Tá, oficializei Por isso que não teve vídeo Porque ontem só foi casamento de manhã E festa à tarde Foi dormir quase duas da manhã Acordei pra cuidar dos bichos aí E pra não ficar devendo vídeo pra vocês Tô fazendo esse agora rapidinho, tá? E dar uma dica aí pro pessoal Pessoal que gosta de colocar barulho de torneio Tá, que me perguntaram Pássaro que já é de torneio Não tem necessidade de... Desculpa a voz que eu tomei roupa Não tem necessidade de ficar colocando barulho durante a semana Tá, pássaro de torneio Deixa ele descansar Que ele já sabe o que tem que fazer No torneio Tá, agora pássaro que tá iniciando Que você quer começar a puxar na roda Vai colocando sim barulho de torneio Já pra ele ir acostumando Com o barulho de vários pássaros cantando E você também já vai vendo qual é a reação dele Tá Coloca barulho de torneio Ele sozinho Pra ouvir Coloca aí em torno de meia hora Deixa barulho de torneio Pra ele ficar ouvindo Mesmo que ele não estiver cantando Cantando o que eu digo assim Ele tá já pronto Já tá cantando Coloca o barulho de torneio Se ele parar de cantar Deixa o barulho Porque não tem passarinho Mas deixa baixo, tá Não coloca o som muito alto Isso intimida os pássaros Tá E Depois que ele já estiver cantando de cara Antes de também ir pra torneio Coloca um pássaro de cada lado dele Com barulho de torneio Pra ver qual é a reação dele também Tá Aí você já vai saber se ele tem Se ele gosta de torneio Se ele gosta de cantar de cara com os outros Com barulho Tá O It Se eu colocar barulho pra ele E um pássaro de cada lado Ele fica doido Porque ele já gosta do barulho de torneio Beleza rapaziada Dá um vídeo rapidinho aí pra vocês Depois eu vou tá fazendo outras aí Quarta-feira Melhores, tá Já tô de férias Então aí deixo a dica a vocês também Querem que eu faça Diariamente vídeo Mas aí diariamente Não vai ter dica Todo dia, tá Vai ser mais eu cuidando dos pássaros Ou continue De quarta e sábado Com dicas Beleza Valeu rapaziada Fiquem todos com Deus E um bom domingo a todos Deixa eu separar o It Pra ele começar a cantar aí Valeu Tchau Tchau Tchau